De volta ao vivo pra você no 6 horas notícias, 6 horas e 35 minutos, vamos de informação, olha ontem os católicos comemoraram o dia de Corpus Christi, essa é uma data especial pra lembrar a importância da Eucaristia, que é um dos sacramentos da igreja, né, e você assistiu aqui no 6 horas notícias como começou a programação na capital, agora a gente vai ver como essa programação aconteceu em alguns municípios do interior, em Manacapuru centenas de fiéis celebraram o dia com momentos de adoração e fé. Em latim Corpus Christi significa corpo de Cristo e foi justamente isso que a igreja católica celebrou nesta quinta-feira dia 20, a data não é fixa, mas é sempre após o domingo na Santíssima Trindade, que neste ano foi comemorado dia 16 de junho. A celebração de Corpus Christi acontece sempre em uma quinta-feira, porque faz alusão à quinta-feira santa. O frate Sandro Duda explicou a importância dessa data para os católicos. Esse é um momento muito importante, porque diferente de todos os outros, das procissões, das caminhadas que nós fazemos, venerando os nossos santos, este nós saímos nas ruas adorando o corpo do Senhor. De modo que toda a igreja no mundo, toda a igreja católica em todo o mundo, hoje sai nas ruas para adorar o corpo do Senhor. O Corpus Christi representa isso, o corpo do Senhor que vai pelas ruas abençoando. Então não é apenas uma caminhada devocional, mas sim uma caminhada de adoração, pedindo as bênçãos do Senhor pelo Santíssimo Sacramento por todo o povo de Deus, aqui em Manacapuru, por todas as ruas, para toda a cidade. E assim, a igreja com esta celebração, marca a fé na Eucaristia, marca a sua fé e dá fidelidade àquilo que nós celebramos na Santa Missa, que é o sacrifício do corpo e o sangue de Jesus, nosso Redentor. O momento de fé começou antes do anoitecer. Os católicos se reúnem na matriz Cristo Libertador. Aqui acontece um primeiro momento de adoração. Em seguida, eles seguem pelas ruas da cidade, cantando e orando para o principal momento, a Missa de Corpus Christi, que será realizada na paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Chegando à matriz, um momento de emoção, quando o ostensório entrou no templo. Dona Maria de Nazaré, de 78 anos, que a vida toda vivencia esses momentos, fala da emoção. Mas eu me sinto bem nesses momentos como hoje, que é um dia maravilhoso para os católicos, né? Que Deus também, peço que Deus abençoe a cada um de nós, que a gente participa nesse ministério que é tão importante para nós. Ao contrário da Dona Maria, Antônio só tem seis anos, mas já fala das experiências que já viveu. Já fui corinha, já fui lá no altar, já fui anjinho. E como você se sente participando disso? Melhor. Você se sente melhor? Você gosta? Gosto. Você sempre está presente aqui? Sim. Que bonito, né? São gerações aí adorando ao Senhor, né? Independente da sua religião, a gente vê aí as famílias, né? Os valores que começam desde cedo, desde esse menininho aí que acabou de falar, até a Dona Maria, né? Que também vive aí essa vida de procissões, de adoração, enfim. São valores que a gente adquire desde que a gente nasce no seio da nossa família. A gente vai agora para a Presidente Figueiredo, onde os fiéis católicos fizeram uma procissão também para celebrar o dia de Corpus Christi lá no município. Vamos ver. As programações de Corpus Christi começaram ainda pela manhã com uma procissão que saiu do bairro Morada do Sol rumo à igreja da Matriz que fica no centro da cidade. A rua ficou tomada por fiéis. Os católicos vão à rua para proclamar o amor de Deus na Santíssima Eucaristia. Queremos agradecer ao Senhor Jesus, que se dá no pão e no vinho, para nos libertar de todo pecado e de todo mal. Viva Jesus Cristo na Eucaristia! No percurso por onde a procissão passou, 54 tapetes confeccionados pelos próprios moradores enfeitavam o caminho. Já na igreja da Matriz, os fiéis se concentraram para agradecer pelas graças recebidas. Então o Corpus Christi para nós é uma devoção que a gente tem e é uma responsabilidade nossa de nunca deixar isso morrer. É um reencontro com Jesus, é uma celebração muito importante, manda mais importante das celebrações para nós católicos, onde a gente revive a presença de Jesus e vive o nosso meio através da Eucaristia. Uma missa foi celebrada pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus, encerrando as programações de Corpus Christi. Nós estamos lembrando aquilo que celebramos na quinta-feira santa, quando Jesus nos deixou o sinal da sua presença entre nós. E o povo cristão, neste dia, que é feriado nacional, eleva a Deus o hino de louvor e gratidão por termos Jesus tão perto de nós, no Santíssimo Sagramento. Lá na terra dos Bombais também tiveram muitas manifestações de fé em homenagem a esse dia tão importante que é o dia de Corpus Christi. Quem conta para a gente é o nosso correspondente Tadeu de Souza. Noite de ontem aqui em Parintim, centenas de fiéis participaram de um dos momentos mais importantes da fé católica, a procissão de Corpus Christi. Ao contrário dos anos anteriores, não houve a bênção das águas. Esse ano, a procissão de Corpus Christi saiu da Catedral do Carmo em direção à zona leste da cidade. A missa e a procissão foram presididas pelo Bispo de Ocesano, Dom Juliano Frigene. Depois de caminhar pelas ruas do centro da cidade, a procissão de Corpus Christi chegou aqui na igreja matriz de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Palmares, na zona leste da cidade de Parintins. Encerrando assim o dia santo, a cerimônia de Corpus Christi. Era esse o nosso destaque. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu de Souza. Voltando à capital, milhares de pessoas se reuniram no centro aqui de Manaus, no fim da tarde, para uma procissão pelas principais avenidas aí do centro. O evento, organizado pela Arquidiocese de Manaus, por meio da Catedral Metropolitana, teve como tema Eucaristia, Vida e Missão no Chão da Amazônia. A procissão, que lembra a caminhada do povo de Deus, peregrino, em busca da terra prometida, finalizou com uma adoração solene e também as bênçãos ao Santíssimo Sacramento, realizadas em um palco montado na Avenida Eduardo Ribeiro. A missa foi celebrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Olha, agora a gente vai de novo chamar os nossos telespectadores, né, Ju, para mandar aquela fotinha com a gente. Quero saber como é que está o seu café da manhã aí do outro lado, hein? E olha, o pessoal está acordando cedo, muita gente já mandando foto aí para a nossa produção. Que bom, o pessoal aproveitando o feriado prolongado, quem não vai trabalhar, vai aproveitar, né? Vai aproveitar, já está aproveitando, acordando cedinho. Deus ajuda quem sai de madruga, hein, meu povo? É verdade, eu quero ver a foto. E tem foto, tem foto, não tem? Vamos lá, diretora, mostra para a gente aí. Olha a Emily aí do Nossa Senhora de Fátima 2, prontinha para ir para a escola. Ela já está nativa desde cedo. Obrigada, Emily, pela companhia. Já vai para a escola bem informada, viu? Verdade, boa escola para você, Emily. Quem é? Ah, o Tiago lá de Iranduba, região metropolitana de Manaus. Obrigada, Tiago, por estar com a gente nessa sexta-feira. Obrigada pela sua companhia. Um abraço, Tiago. Quem que é? Paulo do Nossa Senhora das Graças, é isso? Paulo do Nossa Senhora das Graças, também aí acompanhando a gente nessa sexta-feira. Acordou cedinho, hein, Paulo? Bom dia para você, Paulo. Obrigado pelo carinho. Quem é? Quem que é essa fofura? A Naira? A Naira? Oh, coisa linda, meu Deus. Está na cama, mas já está super bem informada nessa sexta-feira, né, gatinha? Bom dia, Naira, para você. Obrigada, amor. Olha a Cristina do Terra Nova, que linda, hein? Oi, que olhos lindos. Obrigada, Cris, pela sua companhia nessa sexta-feira, de manhã cedinho. Bom dia, Cris. Olha só essa fofurinha. A Soraya e a Melinda. A senhora é Melinda. Ela é linda mesmo. Melina, é isso, diretora. A Soraya e a Melina. A Melina já na cozinha, daqui a pouco vai rolar um mingauzinho aí para ela. E ela já está toda pronta, acho que ela vai passear, olha só. Ai, ela já acorda linda, né? Toda arrumada. A Sigrid e o Valdinei são lá do Tancredo Neves. E olha só, também acordaram cedinho nessa sexta-feira. A gente fica tão feliz quando vocês mandam fotos. Muito obrigada pela companhia, gente. Obrigado a todo mundo do Tancredo Neves. Desligadinho no Seis Horas Notícias. Estou na leste da cidade. Como é o nome dela? Isabelle do Grande Vitória. Toda linda, já lavou o cabelo com a toalhinha aí. Vai para a escola, Mari. E olha só, está mostrando o café. Olha o pão ali que ela vai comer agora. Ai, meu Deus, que vontade de comer um pedacinho desse pão, viu? Manda aqui para a gente. Obrigada. Olha, as escolas, aí a gente vê alguns estudantes aí, Ju, como essa gatinha aí. São as escolas já fazendo a reposição das aulas por conta da greve dos professores, né? E as meninas, o pessoal já aproveitando aí. Olha aí, de novo. Olha, mais gente indo para a escola. O Vitor e Vitória. Vitor e Vitória, bom dia para vocês. O Vitor e Vitória estão lá no Alfredo Nascimento, estão ligadinhos com a gente aí no Seis Horas Notícias. Que lindo. Parabéns, tem que estudar mesmo. Eduardo e o Edson, olha, tem muito bebê hoje, né? A gente fica muito feliz, né, Ju? E tudo acordando cedo, né? Claro. Isso aí está ligadinho já. Ai, a Francisca está linda do Monte das Oliveiras. Vai passear, né, Francisca? Olha só, toda maquiada, meu amor, ela já acorda plena. Ela já acorda plena. Gostei, Francisca? Adorei. Toda na make, né? Toda na make. Obrigada, gente, pela companhia. Obrigada aí pela sua audiência nessas primeiras horas da manhã, nessa sexta-feira com a gente. A gente vai passar o bloco rapidinho com imagens ao vivo lá do Boulevard Álvaro Maia para você que está saindo de casa saber aí como é que está o trânsito, né? Saber por onde transitar aí, né, Ju? É, e olha, até por um feriado prolongado até que tem bastante carro aí na rua, né? Vamos colocar a hora aí, diretora. Seis horas e quarenta e seis minutos, Mariana. A gente volta já, né? Não sai daí. Não sai daí.